Minha amiga Anabel, em outro ponto de Petrópolis, acompanhando também o trabalho de buscas. Quinto dia, como eu falei. A Anabel traz informações pra gente sobre a esperança das famílias por lá. Porque a gente sabe que são mais de 200 desaparecidos ainda. Fala, Anabel. Fala, amiga. Olá, boa tarde, Zocatelli. Boa tarde a todos. A última lista divulgada, 213 desaparecidos. E um deles é da família do Gabriel Vila Real. Ele que tá desaparecido, 17 anos, aparece naquelas imagens impressionantes do ônibus ali, sendo arrastado pra dentro desse rio. E tá vendo lá do outro lado? São voluntários. O pai dele, desde que viu aquelas imagens, ele identificou que era o filho. Tá aqui agora, às margens do Quitandinha. Ele já andou 7,5 km desde a casa dele, 4 km na margem do rio, procurando o filho dele, Gabriel. E é o Vila Real. Ele identificou nessas imagens que era o filho e, desde então, passou a fazer essas buscas, já que não tem equipes da Defesa Civil fazendo buscas nos rios. Ele tá procurando tanto o filho dele ali, ó. Alguns voluntários vieram pessoas de São Paulo, de Niterói, do Rio de Janeiro, ajudar nas buscas desses desaparecidos do ônibus. Ainda não tem a quantidade de pessoas que estavam naquele ônibus que não conseguiram escapar, né? A gente vê eles ali com cordas, com também escadas, tentando sair dos ônibus, mas não conseguiram. E hoje, essas pessoas que não têm aí expertise, né? Em resgate, eles vieram fazendo todo esse trajeto. Estão ali, olha, com cordas, com facão. Eles mesmos, a família, procurando por esse desaparecido e fazendo o apelo pra que existam essas buscas. Duas pessoas que estavam nesse ônibus já foram localizadas, infelizmente, sem vida. E agora eles seguem esse percurso. Eles se separaram em dois grupos. O outro tá em outro bairro, aqui de Petrópolis, em Correias, e eles vão se encontrar. Infelizmente, eles receberam a notícia, uma mensagem de WhatsApp, mas o pai mantém a todo momento a esperança. Eles receberam uma mensagem de WhatsApp dizendo que um corpo com características parecidas foi encontrado numa parte, um pouco mais na frente, no Rio. Deixa eu tentar chegar até esse pai, ver se eu consigo falar com ele. Porque assim, Zucatel, a gente tem tentado acompanhar durante todo esse trajeto, mas esse pai tá mesmo empenhado em encontrar o filho e ele não tem parado, sabe? Assim, a gente vai entrar ao vivo agora. Ele fala, pode entrar, pode falar comigo, mas eu vou continuar caminhando pelas margens aqui do Rio. Quando tem comércios assim, ele pede pra entrar na parte de dentro, pra olhar lá. Deixa eu ver se ele consegue falar aqui comigo. Leandro, consegue dar uma palavrinha comigo? A gente tá ao vivo pra São Paulo, Zucateli. O que que te motiva a fazer isso? Como é que tá o seu coração de pai? É o amor que eu tenho, né? É o amor que o pai tem em um filho. Então, nunca que eu vou desistir enquanto eu encontrar meu filho. Entendeu? Eu ainda tenho a esperança de encontrar ele vivo, se Deus quiser. Mas é... Porque ele é um garoto muito esperto. Ele pode estar agarrado em algum lugar, não sei, milagre acontece e eu vou buscar até o fim. Incansavelmente eu vou buscar até o fim. O que eu tenho que fazer é o meu papel de pai. Pai é isso. Um pai... Ele fica muito emocionado, Zucateli. Assim, ele se... Esse pai aqui, ó, ele se alterna entre uma... Uma esperança e de repente, às vezes, vem as lágrimas de desespero. Porque ele tá há cinco dias fazendo a mesma coisa. Agora ele conseguiu a ajuda de voluntários. Mas antes, ele tava fazendo isso sozinho, Zucateli. Um pai, um pai nunca desiste do seu filho. Nunca. Ele vai buscar o filho onde ele estiver. Entendeu? É o pai, é isso. E eu vou buscar meu filho. Eu vou buscar ele. Ele fala isso todo momento. Eu vou buscar meu filho, o pai não desiste do filho. E ele tem estado assim, Zucateli, há cinco dias. Desde que ele viu o filho dele naquele vídeo, ele faz esse caminho aqui, ó. Hoje já são sete quilômetros e meio andando nas margens do Rio Quitandinha. Que tem sete quilômetros e meio de extensão e deságua no Paraíba do Sul. E ele segue esse trajeto aí com esperança de encontrar o filho com vida. Pô, Anabel, eu queria tanto que a gente pudesse dar essa notícia, meu amigo. Eu vou aqui ficar nas orações ao lado desse pai e com vocês aí pra acreditar que seria tão bom a gente ter uma notícia da localização desse menino com vida. Eu fiquei emocionado aqui, Anabel. Eu imagino que você também. Porque nesses dias todos você deve ter escutado muitas histórias como essa, não foi, Anabel? Muitas histórias do Zucateli, essa em especial, essas imagens do vídeo, elas são muito impressionantes. Porque essas pessoas lutaram pela vida até o final. Eles tentaram com, ali, com cordas, com escadas. E isso que faz o pai manter a esperança. Ele fala, meu filho lutou, ele não deve ter parado de lutar em nenhum momento. É isso que ele dá no depoimento dele. Então, é realmente muito emocionante. Tanto essas famílias dos ônibus, quanto as pessoas que estão soterradas. Esse outro ponto que a gente acabou de mostrar com o repórter, que você estava ao vivo. As famílias mantêm essa esperança. Claro que, ao longo, como vai passando as horas, a pessoa, às vezes, bate o desespero, como aconteceu aqui com ele. Mas ele tenta manter essa chama da esperança acesa. Ele fala que isso que um pai deve fazer é isso. Manter a esperança e continuar buscando pelo filho dele.